Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, o modelo de subsídio social de mobilidade é efetivamente um instrumento importantíssimo em termos da continuidade territorial das nossas regiões autónomas, é um instrumento fundamental para as nossas famílias, para os residentes de ambas as regiões e, portanto, também um tema muito sensível quando falamos da sua possível alteração. Eu devo dizer que a criação de um grupo-trabalho é, obviamente, pertinente, tendo em vista possíveis alterações, mas devo dizer que temos a estranhar que num projeto de resolução tão importante o PSD se tenha fundamentalmente esquecido do decreto-lei que efetivamente regula o subsídio social de mobilidade para os residentes da Madeira, apenas menciona o decreto-lei que regula para os residentes dos Açores. Eu não sei se eventualmente os deputados eleitos que o PSD de Madeira assinaram de letra esta resolução sem o ler, mas não deixa de ser, efetivamente, uma situação estranha não mencionar o decreto-lei efetivo, aliás, o decreto-lei número 134, 2015, de 24 de julho, que efetivamente regula para os residentes da região autónoma da Madeira. Em relação ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, eu julgo que efetivamente pode criar mais problemas do que aqueles que pretende resolver, porque efetivamente, não sei se é essa a intenção, mas efetivamente pode criar mais confusões em termos da logística dos reembolsos que neste momento acontece, nomeadamente no CTT, mas principalmente pela questão que já foi divulgada publicamente pelas companhias aéreas que fazem a rota entre o continente e a Madeira, que se forem elas arcar com a responsabilidade financeira do reembolso, podem perfeitamente sair da rota da Madeira. Eu devo dizer, por exemplo, a EasyJet representa 23% das ligações para a Madeira e 38% para o Porto Santo, ou seja, se a EasyJet simplesmente saísse da rota da Madeira por uma decisão legislativa desta Casa, seria simplesmente um desastre e não abonava a favor da continuidade real que todos aqui advogamos. Em relação ao projeto de resolução do PAN, naturalmente, não temos nada a dizer e felizmente acertaram nos dois decretos-leis, ao contrário do PSD, que se esqueceu simplesmente na Madeira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.